Olá, meu amigo. Meu amigo, minha amiga do Riz, uma ótima tarde pra você. Hoje é sexta-feira, dia da gente ter um grande músico, um grande cantor. E pra isso a gente convidou hoje um cantor, compositor, que fez muito sucesso na época da Jovem Guarda. E tá voltando com tudo aí, cara. Voltando, cantando músicas bregas. E também tem um segredo aí que a gente só vai contar no final do programa. Ele tá com um novo projeto musical e você que não conhece, vai conhecer. Você que não lembra, vai relembrar de Washington José. Grande astro da música popular brasileira. Tá com a gente aqui hoje, logo depois do É Bom Pensar Nisso. O poema de hoje é A Maior Criação de Deus. Deus é o maior criador e o amor é a sua maior criação. Todos nós recebemos do Senhor o amor que sai do coração. O sorriso é quem melhor simboliza o poder dessa transmissão. Com o sorriso transmitimos e recebemos amor, sem nos outros precisar tocar. O segundo maior símbolo do amor é o abraço que devemos compartilhar. Pois de calor humano todos vivemos a precisar. Por isso, o amor, um sorriso e um abraço a ninguém se deve negar. É bom pensar nisso. Agora a gente vai começar o papo com o nosso bonde de papo de hoje, o grande astro da música popular brasileira, Washington José. E já começa cantando. Vamos lá, Washington. Fico em pé olhando, esperando ela chegar. Ela soube, eu sou a mosca, procurando onde puser seu perfume, o seu beijo. Só despertar meu desejo Ouço passos na escada Vou correndo te encontrar Gosto muito, não tem jeito A lingerie me faz lembrar A lingerie, cara! Há uma espécie de veneno Em seu corpo Vou provar Será Que o interfone vai tocar Alô? Ela acaba de chegar Eu vou No meu quarto Te esperar Seu corpo Junto ao meu Vai misturar Grande Washington José É demais, cara! Aqui o estúdio está lotado hoje Está maravilhoso Eu quero agradecer muito É uma oportunidade, cara Puxa vida Eu não tenho palavras Obrigado Ok, Walsh, vamos parar um pouquinho a música Porque eu tenho muito assunto aqui Pode colocar o violão do lado aí se você quiser Para a gente ficar mais à vontade Meu amigo Washington José E a gente tem que bater um papo aqui, Washington Pode colocar do outro lado Inverte, inverte, Washington Inverte o violão Aí, sim Aí, garoto! É porque o Washington tem músicos que o acompanham É um cara que Está virando o lado Porque tem um lado que é melhor, né, Washington? É, tem um lado que é melhor O Washington Está certo, querido Hoje em dia tem muita gente fazendo sucesso na internet Mas, assim, eu descobri você fazendo sucesso na internet há mais de dez anos Há mais de dez anos você já fazia sucesso na internet Você voltou a sua carreira porque você foi da época da Jovem Guarda, aquela coisa Essa música é nova que você cantou? Música nova, Passos na Escada Passos na Escada É parecido com a música do Rick É, é pra ele que eu estudo Ah, você pôs essa música pra ele? Pra ele, mas vou gravar também Olha só que legal, cara O Washington é o seguinte Eu vou começar o programa mostrando um vídeo, por exemplo O Washington é um cara que lançou vídeos há mais de dez anos No YouTube Vídeos, inclusive, onde ele pegava as pessoas que contracenavam com ele Era, por exemplo, aquela música daquele vídeo do bar que você tem Que você cantou É Mesa de Bar Mesa de Bar, música de corno mesmo, aquela de chifrudo E eu melhorei a letra Você gravou no bar mesmo Os próprios bebum que estavam no bar se viram de atores pra você, né? Aí, eu vou te falar Posso falar? Pode, claro É porque, na verdade, foi uma surpresa pra mim Viu, viu, Rick? Foi uma surpresa o meu colega que tá ali Foi uma surpresa porque eu não esperava Tamanha repercussão Eu não esperava Tamanha aceitação Deixe o vídeo depois que a gente vai ver um trechinho do vídeo aqui Da música que você gravou lá Olha que coisa sensacional Obrigado Eu nunca pensei Em que esse aqui Na mesa de bar Minha história vou contar Para você Amigos Prestem muita atenção Em ver cara, não ver coração Isso é que é sucesso, meu amigo Isso é que é sucesso Aí, tem agora um cantor que canta aí Fazendo sucesso na internet O cara canta em inglês Não sabe a letra Não sabe nada O Oxfus é cantor internacional Você já fez shows na Argentina As pessoas parecem não saber disso Na Casa Rosada Como foi esse show naquela época? Faz muito tempo, viu, Troy? É, né? Mas tem vídeo na internet também É, tem, tem Você chegando de avião Entrevista, TVE Você chegando de avião da Argentina Chegando Depois de um sucesso enorme lá Que você fez na Casa Rosada Eu gostaria de passar um trechinho desse vídeo Para as pessoas primeiro Identificarem você Saberem que você é um astro Internacionalmente desconhecido Olha, é um prazer Vamos ver, vamos ver o vídeo Vamos ver O Washington José está voltando da Argentina Onde fez um show no dia 9 de abril de 2010 Em Buenos Aires O que aconteceu na Casa Rosada Com um grande público De aproximadamente 25 mil pessoas O avião pousa agora Aqui no aeroporto Eurico Aguiar Salles Da cidade de Vitória Capital do estado do Espírito Santo Ele regressa feliz Parecendo ter muitas histórias para contar Baby, baby, baby Baby, baby, baby Já não dá para resistir Costa Sem palavras, irmão Sem palavras Você é um cara que andava de segurança Hoje você é um cara Continua com a mesma humildade Você não anda mais de segurança não Porque você veio hoje aqui sem segurança, né? Não, na verdade não era um segurança Como eu te falei lá na outra emissora que você estava Só amigos, né? Claro Só amigos que estavam ali, né? Nos ajudando Não era segurança Para compor um vídeo, né? É, compor um vídeo E a mídia sabe como é Ela cobra pra caramba, né? Na época Ao Brasil Que o Rossini tédio Quer dizer que cantores Cantores inventam essa parada De andar com segurança e tal Para poder A mídia engrandecê-los, né? Tem muitos caras que fazem isso Mas no fundo No fundo estão lascados, né? Eu gostaria de me reservar na resposta Mas não tem jeito Eu gosto de Washington É a sinceridade, cara É um figura demais E a gente já gravou Eu trabalhei em duas emissoras Antes de estar aqui no SBT E nessas duas emissoras Eu fiz questão de gravar com o Rossini Porque é um cara que eu sou fã Um cara autêntico Acima de tudo autêntico, né? Porque você viu os vídeos Que a gente passou aí agora O Rossini hoje anda sem segurança Não sei se é a crise, né? Porque agora não presta Mas ele já falou que eram amigos Só para gravar o vídeo dele E a gente, claro Vai... Vamos cantar mais uma Para a gente ir no Bom Humor Com o Antônio dos Coros? Eu queria cantar justamente O mesmo de barco Porque eu coloquei uma letra Quando eu fui levar para a Reginal Aquela música você fez para a Reginal Não, não? Para a Reginal Então eu queria Porque eu melhorei a qualidade da letra Porque o Reginal Até nos ajudou Aí eu queria cantar Só o refrãozinho dela Cante O refrão que ela já está gravando O Reginal O Reginal O Reginal Nem conseguiu gravar Porque morreu antes de gravar Ele morreu, Rick E não deu jeito Então vamos lá Então Esse fato foi comigo Aconteceu de fato Ela já saiu com o outro E eu caí de quarto Fiquei a ver navio Ela vazou Sumiu Gastou o meu dinheiro Com o outro saiu Eu pensei que galho A gente se esquece Que um dia eu pudesse Te amar mesmo assim Mas a felicidade Que um dia almejava Passava por mim Eu lembrei Quando ela chegava A gente sentava Jantava ali A cunha menino Rapaz E Mário Sérgio Desabafando com a mulher Chegou em casa E passou na portaria Do prédio Quando foi entrando em casa Aí disse Esse síndico Tem um mau gosto Que chega a irritar Você viu que cor O miserável do síndico Mandou pintar o prédio Aí a mulher olhou e disse Pois é meu amor E ele também é abusado Ontem mesmo Ele me chamou de gostosa Ele disse Eu não disse Que ele tem um mau gosto Que chega a irritar Olha só Isso aí eu acho O Tony dos Coros Já gravou muito com você Né Washington Já foi um cara Que é seu fã também Assim como eu Estou com saudade do Tony A gente vai se encontrar Segunda-feira lá Viu Vai Ô Tony Segunda-feira lá Deixa comigo Que o Tony já fez um negócio Com você aí Olha vamos fazer um brinde Aqui com o nosso café Cafuso A saúde do meu amigo Que é o melhor café que existe O Osto gosta do cafezinho Né Osto Toma direto o cafezinho Esse é o Cafuso Bom O Cafuso é o melhor café Do nosso estado Você que já viajou O mundo inteiro Muito bom Você fechou na Casa Rosada Mas na Casa Rosada Não tinha um café bom assim não Tão gostoso como o Cafuso Quem era o presidente da Argentina Quando você foi lá Rapaz você estava fazendo a pergunta Você nem lembra né Eu nem lembro Você não deu bola para a presidenta argentina Você deu bola Foi para mais de 25 mil pessoas Que estavam ali assistindo Mas é O Rossini Na verdade Eu não estava desligado Com nada política Nem nada Eu estava tão deslumbrado Com a recepção Dos nossos irmãos A Argentina Que eu estava tão feliz Mas na verdade Eu senti muita saudade Mas me envolvi Zero Zero Politicamente É Esse aí Tá certo É o cantor que valoriza É a música dele Tá certo É assim mesmo Você vai tomando o seu Cafuso aí Eu e o Austin Vamos tomando o nosso café Cafuso aqui Para ficar melhor Põe Cafuso nisso Daqui a pouquinho A gente volta É muito rápido Não sai daí não Você vai conhecer muito mais Sobre a vida E a obra De o Austin José E tem aí Projeto novo Daqui a pouquinho Eu gostaria de compartilhar com você Uma grande oportunidade Para na vida poder crescer Tendo uma renda extra de verdade Por isso eu lhe apresento O grupo Rinode A conquista da sua liberdade Eu falo de uma empresa Com produtos de cosméticos Profumaria Bem-estar Maquiagem Higiene pessoal Que na sua vida Pode proporcionar Uma mudança radical Faça como eu Que depois de me cadastrar Uso só os melhores produtos Sabonete Shampoo Espuma de barbear Desodorante Perfume Creme dental Gel E maquiagem Na hora que vou gravar A Rinode Ainda tem mais de 500 produtos De qualidade incomparável Para a nossa vida melhorar O grupo Rinode Tem a missão De oportunidades De oferecer Para todos mudarem de vida E com o consumo inteligente Perceber Que além de economizar Uma renda extra Vai receber Venha conhecer Eu sou Rinode E você? Rapaz, é fenomenal Eu gosto Desculpa te interromper Coloca o violão lá novamente Porque eu não posso De forma nenhuma Deixar de exaltar O seu lado romântico E o seu lado dramático O drama que você usa Para fazer uma composição dessa Você falando da sua terra Mantena Que é onde você nasceu Onde tudo começou Inclusive Você lembra Posso falar? Não tem problema? Pode, você pode falar O que você quiser aqui Muito obrigado Muito obrigado O programa é seu Fica à vontade Você é que manda Obrigado Alcine Eu me lembro Quando eu te convidei Que estava fazendo Um show em Mantena Eu tive uma experiência Desagradável Não com a minha terra Onde nasci Mas com Algumas pessoas Alguns personagens Políticos Que Nos telefonou Querendo nos convidar Pagando 50 mil reais Eu estou falando Números aqui Não tem problema Não é antiético Não tem problema O artista é assim mesmo Mas na hora Do bom ver mesmo O camarão falou assim Eu te dou 10 contos Já pensou? Aí eu falei Caramba, 10 contos? Não paga nem o ônibus Não dá nem para levar a banda Aí ele falou assim Porque você ainda não é um nome Multinacional Orson José A música é linda Mas a gente vai te trazer aqui ainda Aí passou o tempo Onde foi o ano passado O irmão dessa pessoa candidatou Aí eu não quero Não vou Por causa da ética Eu não vou Declinar o nome Mas Ele nos convidou Ele falou assim Nós vamos te trazer aqui E Mantena Ainda vai fazer um bus Para você ainda Puxa vida Me lembrei do Roberto Em Cachoeiro A história do Roberto Carlos Com o Ferraz Inclusive eu devo Muita obrigação ao Ferraz Mas aí Em resumo Eu falei assim Não, eu vou Eu sinto que ainda estou Num ambilhão ainda Não nasci para Mantena ainda Mas eu amo Mantena E eu os amo Eu sinto saudade de vocês Quem sabe um dia Eu acho um Zé Bahia Com muita honra Não falei mais em números Mas vamos falar Na satisfação pessoal Com uma pessoa nascida Num lugar tão simples E que eu divulgo Em todo lugar que eu viajo Eu não tenho a dúvida disso Agora assim Washington Você canta uma música Como essa E essa música No meio musical É considerada Uma música brega Você tem algum problema Da pessoa chamar Você de cantor brega? Olha, sinceramente Eu nem sei Eu não sei definir o que é brega É, porque brega na realidade É uma coisa bacana Hoje é uma coisa legal Reginaldo Rossi Foi o rei do brega O Daí José Um grande cantor brega Maravilhoso O próprio Amado Batista Amado Batista Então são cantores Que estão na mídia Há muitos anos Da sua época Que conversaram com você Hoje Continuo na mídia E aí você saiu um pouquinho fora Depois voltou Mas voltou com muita força E agora tem um cidadão aí Chamado Rodrigo José Rodrigo José Que eu imaginei até Que era seu primo Seu primo de Odaí José Eu achei que o sobrenome José Agora era sucesso Na música brega Em tudo O cara está fazendo muito sucesso Ele está aparecendo Em programas nacionais Essa coisa toda Eu queria saber De você o seguinte Você Canta Gosta Continua cantando música brega Ou você Olha Você agora vai enveredar Por outro caminho Não Eu não sou Eu não sou camaleão não Mas a gente tem que adequar A situação Tá No Brasil é assim Tem que É o negócio Ah é Então não revele o segredo não Que a gente vai revelar No próximo bloco Tá certo A gente vai revelar No próximo bloco Não revela não A gente vai fazer o seguinte Vamos no Papo de Rua Com o Antônio dos Coros E claro Daqui a pouquinho A gente vai revelar Um segredo Do novo projeto Do Washington José Olha Se prepara Que você vai ter uma surpresa Esse cara Vai estar na mídia mundial Esse cara vai fazer sucesso Tem mais um outro cara Que vai entrar aqui No próximo bloco Se prepara Porque as músicas São pra arrebentar Vamos fazer o seguinte Vamos tocar mais uma brega Pra sair pro Papo de Rua Vamos lá Sai de música aqui Com o Washington José A gente vai direto No Papo de Rua E no próximo bloco A gente revela O segredo Do novo projeto Deste grande astro O Washington José Vai lá grande astro Eu nunca pensei Que viesse aqui Na mesa de bar Minha história Vou contar Papo de Rua Reage Corno Reage Porque o Papo de Rua Hoje É esse Se você Já foi Traído Faça Chifrinho Quem não foi É porque não sabe Não Eu vou tirar também Eu só quero saber o seguinte Nessa família Alguém já foi chifrado? Eu Todo mundo Todo mundo Então todo mundo Fala um sinal ali Pra câmera assim Vai Todo mundo Sinalzinho assim De chifre Olha Eita Bando de gaiuda Já foi? Olha a gaia Olha a gaia Olha a gaia Olha a gaia Uma mulher bonita dessa Não pode levar chifre Se um homem Botar uma gaia Numa mulher bonita dessa Ele tem que levar Uma camada de pau É ou não é minha filha? Olha Tudo gaiudo Olha Tudo gaiudo Olha Tudo menino chifrudo Já sabe É assim mesmo Adoro Ei Sinalzinho por favor Tu tem cara de chifrudo Fala o sinalzinho Aí gostei Gostei Também tem Tem uns que é porque Não sabe ler mesmo Entendeu? Não entendeu Não sabe ler Já 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 foi Já foi Já foi Tu também já foi Você já? Eu já Eu confesso Não sei pra que As pessoas negam Chifre é chifre O resto é o resto O problema do chifre Não é o chifre É o comentário dos amigos Lavar o corno Lavar o corno Lavar o corno Esse é o problema Eita menino Que eu já mudei de lugar E também queria mudar de assunto Rapidinho Porque eu tô aqui Com essa moça bonita A Gabriele Que tem um recado especial Pra você Fala aí Gabriele É isso mesmo As horas da casa Estão prontas Pra resolver a situação Dos nossos clientes Conte com a gente Conte com o empréstimo pessoal Da casa É dinheiro na mão E na hora E você só começa a pagar Daqui a 60 dias E tem mais Aqui você pode pagar Suas contas E nossos caixas De forma rápida e segura Vem agora mesmo Estamos te esperando Aqui na da casa Do centro de Vila Velha Tá esperando o que rapaz? Vem pra da casa Do centro de Vila Velha Porque aqui ó Vamos resolver Mais crédito Mais confiança Legal meu amigo Minha amiga do riso De volta no Bom de Papo E agora chegou a hora Da gente falar de piso E quando a gente fala De piso aqui no Bom de Papo Você sabe que a gente fala Da Divi Piso Uma loja completa Com os melhores pisos Laminados Carpetes Forros e rodapés Tudo por um preço Que só a Divi Piso tem E o Tonho dos Coros Foi lá E a gente vai ver Como é que foi Vamos lá Tonho Ei Seu piso ainda é frio Cerâmica Porcelanato Granito O meu piso É laminado Divi Piso Aqui na Divi Piso É assim Você escolhe Compra Paga E leva na hora E o melhor Fica pronto No mesmo dia Se você ainda Tá em dúvida Divi Piso É a solução Para o seu piso Ligue 30220050 Pensou em piso? Divi Piso Muito bem Tonho Sem falar No atendimento Da Divi Piso Que é o melhor do estado A Divi Piso Fica na reta do aeroporto Ligue 30220050 Pensou piso Divi Piso Agora a gente vai voltar A bater um papo Aqui com eles Vamos revelar o segredo Logo né O grande O Ocho José O astro O Ocho José Agora tá acompanhado Do Rick Fabian Tudo bem Rick? Seja bem vindo Prazer é tudo bem Prazer é uma honra Recebê-lo aqui O Rick que é um grande compositor Um grande músico E que aí nessa estrada da vida Encontrou com o Ocho José Não é isso? É verdade E agora vocês vão lançar Um novo projeto O Ocho José Henrique Fabian O Ocho José Henrique Fabian Música sertaneja na parada Música sertaneja na parada Vamos fazer o seguinte Vamos começar ouvindo então Vocês dois tocando Nós estamos com duas músicas Nós estamos com um projeto É sertaneja O armador que chama a música É da sua composição É da sua composição É a composição minha e dele É de João Guelli e Zanellato É João Guelli e Zanellato Rico Fabian O Ocho José E o Ocho José Então vamos lá Vamos ouvir Um pouquinho pra gente continuar o papo Essa música Quando eu tava compondo essa música Eu contei um pouco da minha vida Dessa música E é uma música muito bonita Legal, vamos ouvir Um dia eu resolvi Saí do meu estado E foi pra outro estado Tentar uma vida melhor Chegando na capital Em um hotel eu fui me hospedar Ali gastei todo o meu dinheiro E ninguém pra me ajudar Naquela cidade grande De porta em porta eu bati A procura de um trabalho De um lugar para dormir Chegando em uma grande obra Uma placa eu avistei Aproximei Aproximei De recarregado E para ele Assim falei Seu moço por favor Me arranja um emprego agora Tenho quatro filhos Um cachorro e uma senhora Um cachorro e uma senhora Trabalhador O que eu tenho pra te oferecer É uma vaca de armador É uma vaca de armador Eita rapaz Mas ficou parecido demais Meu irmão Olha só Feito pela top filme Produções do Rio de Janeiro O Ocho José estrelando O Ocho José grande Vamos passar um trechinho do filme Por favor Produção Passa um trechinho do filme Por gentileza Capitão Capitão Tô achando desses cabras Meio aperreado Não sabe Meio andar sozinho Que mal acompanhado Deixa disso Mergulhão Enquanto o Lampião Tiver atento Ninguém droga Nesse chão Capitão Capitão Olha as fotos no jornal Tem até o senhor Na capa Não sabe Não até parece comigo Com isso Tô até parecendo Um coroné Não sabe O Ocho José Não sabia desse seu talento Não rapaz E tá igualzinho A Lampião Você viu Fabiano Tá igualzinho A Lampião Rapaz Aquilo ali Deu um trabalho É Porque como é que eu poderia imaginar Cantando Norte Eu só até rir Posso ser sincero? Pode Claro Eu vou falar aqui O Brasil todo O Lord Washington Explodir Porque depois passou aqui Pelo bom de papo Toda mídia vai ver Todo mundo vai querer convidar vocês E aí vai ser uma loucura Sua agenda não vai parar Não vou conseguir mais nem falar com o meu amigo Não, não Pode ficar tranquilo Porque eu estou bem conhecido no Brasil Agora estou muito desconhecido não Você pode deixar que a nossa amizade Ela foi dada por Deus querido Pode ficar tranquilo O Fabian O rico Fabian É brincadeira não Toca muito E a letra da música é excelente Bonita demais O dia que eu o conheci Eu falei assim Achei minha metade Eu lembrei de Milionário Zé Rico Vocês cantando os dois aí Sabia? Porque Milionário Zé Rico Não tinha aquele negócio só da primeira voz Os dois cantavam a música praticamente inteira Claro que o Zé Rico tinha um tom de voz mais alto O Zé Rico ele canta muito atravado Mas essa música a gente é só Música de sucesso Várias é essa Eu queria assim Infelizmente o nosso tempo Nós temos só de um percinho de uma a outra Não, a gente vai ouvir, claro A gente vai ouvir Mas eu queria agradecer a vocês Pela presença A gente vai deixar aqui o telefone Quem quiser entrar em contato com o Osho José Vai estar aqui na tela o telefone, tá certo? Então só entrar em contato aí com o Osho José Para contratar inclusive a dupla Ou contratar o Osho José Para fazer shows em sua cidade Em sua festa, em seu evento Esse grande astro da música popular brasileira Uma honra, um prazer recebê-lo mais uma vez, meu amigo Poxa, meu amigo, eu não tenho palavras Muito obrigado Obrigado, viu? Fabián, muito honrado em recebê-lo aqui Estava um sucesso para vocês Vamos ouvir a outra música que vocês compuseram junto E depois para me dar o recado Me dar o recado para o pessoal que agradecer É a coluna que eu venho a chamar A companhia que está no... Central Filmes Central Filmes Ah, vocês vão fazer um filme junto? Já estão fazendo Já está terminando, rapaz Aí vocês voltam aqui depois para falar do filme Vocês voltam depois para falar do filme Eu estou fazendo o papel de um gringo É um gringo? É a sua cara, você tem cara de gringo Vamos lá então Vamos lá Um pedacinho do... Tá bom Você de casa ficou com muita sorte Saúde, sonhos, sucesso e sorrisos sempre Um ótimo final de semana Vamos curtir então Rocha José e Rick Fabián Pode esperar, Brasil Peguei um avião Para Amadei Só para ver o meu amor Que mora lá